vamos abrir aqui uma led solar 100 com 100 leds compra da shopee demorou 20 dias para chegar da china vamos abrir para ver aqui está a caixinha vamos ver se veio certinho parafuso está o problema é que eu pedi preta e branca só esse detalhe e era para ser preta meu amigo diretamente da china ela tem sensor de movimentos aqui está aqui a placa do sol solarzinho leds desse lado aí vamos dar uma carga nela para ver como é que funciona depois vou fazer um vídeo para mostrar como é que está beleza isso aqui é a lobudazinha como é que está funcionando só não é muito forte aí ela aciona sozinha tá vendo aí mas é boinha vale o dinheiro e aí